Pra sempre exaltado, pra sempre adorado, Senhor incomparável, não há outro igual a Ti. Pra sempre entronizado, pra sempre louvado, Jesus Senhor amado, não há outro igual a Ti. Bem fácil o refrão, tem a letra aí? Se tiver a letra, fica mais fácil pra igreja acompanhar. Vamos passar o refrão mais uma vez? Pra sempre exaltado, pra sempre adorado, Senhor incomparável, não há outro igual a Ti. Pra sempre entronizado, pra sempre louvado, Jesus Senhor amado, não há outro igual a Ti. Aleluia! Vamos louvar? Aleluia! 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 Jesus, Deus maravilhoso Grande e majestoso Eu me rendo a Ti Tua graça, nada se compara Amor sem palavras, Sua vida deu por mim Não há, não há outro Deus igual a Ti Refrão Pra sempre exaltado Pra sempre adorado Senhor incomparável Não há outro igual a Ti Pra sempre ironizado Pra sempre louvado Jesus, Senhor amado Não há outro igual a Ti Jesus, Deus maravilhoso Grande e majestoso Eu me rendo a Ti Tua graça, nada se compara Amor sem palavras, Sua vida deu por mim Não há outro igual a Ti Não há, não há Amor sem palavras, Sua vida deu por mim Pra sempre ironizado Pra sempre louvado Pra sempre louvado Deus igual a Ti Deus igual a Ti Deus igual a Ti Não há, não há, não há Pra sempre adorado, Senhor incomparável Não ouve mal a Ti, pra sempre adorizado Pra sempre louvado, Senhor, Senhor lavado Não ouve mal a Ti Oh, 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 oh Obrigado.